Olá, aqui fala Wagner Gaspar do canal Programa e Seu Futuro. Seja muito bem-vindo a nossa aula de número 49. E nesta aula 49 nós vamos aprender como utilizar o else if encadeados. Lá na aula 43 nós aprendemos que a estrutura se-sinão, ou seja, a nossa estrutura de decisão if else, pode ser aninhada. E o que significa esse ser aninhada? Dentro de um if ou dentro de um else eu posso ter outro if else e assim sucessivamente. Só que aqui o que acontece? Perceba que eu tenho aqui um espaço de identação um pouco maior que aqui em cima. Indicando que estas linhas aqui, que eu estou selecionando, da linha 18 até a linha 15, estão dentro deste else. Por isso que tem esse recuo maior. Da mesma forma, se eu tivesse outro if else aqui dentro, eles também teriam um recuo um pouco maior. E aí tem uma forma diferente de organizar essa estrutura de forma que ela fique sempre alinhada aqui na esquerda. Então eu vou colocar aqui um comentário. Essa daqui é a nossa primeira versão. E aqui o programinha que eu tenho aqui é pedindo um valor para o usuário e dizendo se esse valor é negativo, se a for menor que zero. Se não, se a for maior que zero ele é positivo, se não, ele é exatamente igual a zero. Então essa é a nossa primeira versão. E aqui agora eu vou colocar então a nossa segunda versão. E aí eu vou ter aqui o meu primeiro if normal, a é menor do que zero. Se isso aqui for verdadeiro, eu vou copiar essa linha aqui, esse printf. Porque se este if for verdadeiro, eu vou ter exatamente um valor negativo. Aí aqui, na versão anterior, o que nós fizemos? Nós colocamos o else e dentro do else nós colocamos outro if else. Aqui está a diferença. Eu posso juntar, eu posso conectar este else com este if que nós temos aqui. E aí a leitura já fica exatamente dessa forma. Else if. E aí eu vou ter aqui então a próxima comparação, que é... Ah, é maior do que zero. Então perceba que a identação, ela vai ficar exatamente alinhada aqui na vertical. Então eu não vou ter aquele recuo que vai vindo sempre para a direita a cada novo if. Então se esse teste for verdadeiro, nós temos aí um valor positivo. Então perceba que este printf aqui, ele tem três recuos. Este primeiro, este segundo e este terceiro, indicando que ele está dentro deste if. Aqui nós teremos apenas dois. Porque eu encadiei, eu juntei o else com o if. E aí por último, eu vou ter apenas o nosso else final com este printf aqui. Ctrl-C e Ctrl-V até agora. Talvez você me pergunte, em questão de eficiência, qual que é mais eficiente? Não há nenhuma diferença em questão de eficiência. Porque neste aqui, ele vai pegar o A e vai comparar. É menor que zero? Se for, faz isso aqui. Se não, chega aqui nesse outro if. A é maior que zero? Se for verdadeiro, faz isso. Se não, faz isso aqui. Neste aqui, o comportamento é exatamente o mesmo. A é menor que zero? Se for verdadeiro, faz isso aqui. Se não, vem para o else, faz o if. A é maior que zero? Se for, faz isso aqui. Se não, vai fazer o nosso último printf. Então, quanto a desempenho, não tem nenhuma diferença. Ai, Wagner, qual a diferença então? A diferença está na identação, na organização do nosso código. Perceba que aqui, este if else está indentado dentro deste else aqui. Então, se aqui dentro, por exemplo, eu tivesse outro par de if else, perceba que nós teríamos mais um recuo aqui dentro. Quando eu faço o encadeamento dessa forma, eu poderia, por exemplo, ter outro if aqui, com outra comparação. E aqui no final, nós teríamos o else. Então, perceba que eles ficam todos alinhados, exatamente um embaixo do outro. Vou fazer aqui um Ctrl Z, para remover esse último if que eu coloquei. E agora, eu vou rodar o programa, então, apenas para a gente testar. O resultado vai ser o mesmo resultado, apenas a identação, que é diferente. Eu vou, então, compilar aqui o meu código. Vou arrastar aqui para o lado, para a gente ter uma melhor visualização aqui do nosso código. E, por enquanto, eu vou digitar um valor positivo, 3. E aí, nós teremos a mesma resposta duas vezes. 3 é menor que 0, falso, veio para o else. Dentro do else, eu tenho outro if. 3 é maior que 0, verdadeiro, valor positivo. A mesma coisa aqui. 3 é menor que 0, falso, else, if. 3 é maior que 0, verdadeiro, ele imprimiu o valor positivo. Então, a execução é exatamente a mesma nos dois casos. Mas, se você tiver aí uma sequência de if e else dentro um do outro, que vai se alongando muito para o centro ou até para a direita da página, você pode encadear dessa forma, else, if. E aí, todos ficarão alinhados bem abaixo um do outro. Nessa aula, nós aprendemos, então, uma forma diferente de alinhar uma sequência encadeada de if e else. Se você não deixou seu like nessa aula ainda, deixa seu like. Isso é extremamente importante para ajudar o canal a crescer, indicando para o YouTube que você gosta do nosso conteúdo, que o nosso conteúdo é de qualidade. Se você não curtiu o nosso canal ainda, curta o nosso canal, se inscreva. Isso é um incentivo para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até a nossa aula.